E aí filha da puta, como é que cês tão? Da descrição do meu reino, o Tupan Começou a tocar o hino de Tupan Apareceu um coelho ali, falou-se que se assustou Apareceu um site ali que eu até fui ver se existia O Adote Seu Kirch, mas não existe não É, eu vou ter que postar isso aqui mesmo E veio uma parte muito específica Que falava sobre eu estar cancelado Eu queria avisar que eu não sei o que significa essa palavra Então eu não uso essa palavra Eu não, não, não Que isso Luizinho do Cachorro Quente Candidato é vereador Tambaú 23123 Cidadania Ah, você vai colocar todos os Luizinho que teve de candidato é vereador? Porra Acho que se eu colocar umas coisas aleatórias assim, mano Vai ficar da hora Então essa mensagem está sendo patrocinada pelo Energético B Bang Tem os caras no YouTube que fazem as propagandas mona da Vipo, Bang Mas os caras parecem que fumaram coca antes de gravar as propagandas Mano, você é louco, velho Deixa eu ver aqui se tem mais alguma parte que eu Que eu Tenho o meu canal verificado que eu não sei o que significa verificado, tá? Se alguém souber aí me bota nos comentários aí Tem umas partes que eu não entendi Teve o Gustavo CB É, no começo começou a tocar o meu vídeo, mano O vídeo que eu fiquei, eu fiz o Eu lançou protesto lá Essa é a parte que eu não entendi, essa parte do cachorro aqui, cadê, ó Isso aqui é a Netflix que falou que eu tô cancelada É a Netflix que falou que eu tô cancelada, né? Aí teve esse cachorro aqui que eu já mostrei, né? Teve... O WhatsApp 8204 Que eu... Eu nem sei o que é esse bagulho de WhatsApp 2, mano Sério mesmo Ó lá, ó Vou lá de Vostok Esse time aí foi um dos que o... O Gustavo CB inventou, né? Infelizmente ele inventou isso aí É de... Eu nem lembro a cidade que ele tinha botado Tocantins lá, mano Pô, esse cara tá de sacanagem, mano O cara inventou um monte de time aí Falou pra nós que era de verdade, velho Tomar no cu Que isso, meu? Blu-ray Do Shao Carneiro Em japonês, né? O 2 Filme de sei lá É... Falando em inventar Agora que apareceu o Shao Carneiro É... O Gustavo CB, ele tinha falado uma vez Que ele tinha achado o hino do Shao Carneiro, né? Do Shao Carneiro FC Bom, não sei se ele inventou esse time ou não Mas... Eu sei lá, mano Eu acho que ele inventou Porque ele tinha falado uma cidade pra mim, né? Ele tinha falado que ele não... Que tinha assumido o hino, né? E ele tinha achado uma cidade lá Nada a ver, velho É... Ele colocou uma cidade nada a ver, eu acho, né? Inventou o time e colocou uma cidade nada a ver pra mim Me xingue, eu gosto Tá? Você tem cara de elefante Assim não, né, Pedro? Canal foto do Gabriel Luizinho 2, 3, tá? Canal foto do Gabriel Ai, meu Deus Isso é GTA Uploaded Do Utk.io O que é isso, mano? Epo T4U Network Televídeo Channel Empower Mental O que é isso? É mental É um queijo, né? Queijo Adote seu queijo Roda G-U-H-G-F-J É... Tem uma coisa na descrição E na... No título do vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Aqui, ó A localização É o Luizinho Baby E a descrição Tá aqui, ó Vão a ver vários links E os links 10 não tem, né? Eu nem tinha percebido Sempre teve 10 links, mano Não sei disso aí, não O pneu O que é esse, cara? Eu não sei o que é É o violino lá Tá rachado esse violino aí? Acho que não Carão G-U-H-G-T-A G-U-H-G-T-A Isso aqui que é G-U-H-T-A Olha lá Mano, parece muito G-U-H-T-A O G-U-H-T-A San Andreas, né? As construções Mas sei que é o 5 Ou é o 4 Não sei Que isso, meu Como é que você conseguiu fazer isso? Links na degrição Acabou o vídeo do nada É, ó Eu já tinha comentado pra vocês Em outro vídeo Que ele tinha botado um O... Ó, ainda bem que não teve susto Ó, porque eu tinha comentado Em outro vídeo Ó o horário Que a gente tá gravando, né? Tô até com pouca bateria Tô gravando duas e pouco Por quê? Porque eu não tive tempo Esse vídeo aqui Era pra ter saído ontem, cara Eu não tive tempo De botar É... Eu fiquei dormindo Pra maioria do tempo Pra falar a verdade, né? Olha que filha da puta Ah, não Esse aqui é o meu vídeo, mano Eu achei que ele tinha colocado O vídeo do cara Colocou, não Ô, caralho O que eu fiz aqui? Meu Deus Eu que trava tanta bosta Desse mobzinho Que eu não consigo acompanhar Que eu clico Partiu É bom que vocês vejam Uma parte aí Do que eu não vi O que é isso? Japão Imperial Meu Deus O que que tá acontecendo Nesse vídeo aí, mano? É tipo um áudio É uma marcha Do Japão Imperial Não, eu não vou fazer nada O LX Esse vídeo aqui é... Pra demonstrar Eu falei... Ô, caralho Vai pro site, porra Deixe o like Aí foi É... É... O outro vídeo tinha falado que... Meu Deus Tinha falado que o... É... Você não precisa ter... Você não precisa ter 965 mil Inscritos pra verificar Você pode verificar Tipo com 20 Uma coisa assim Que eu não sei Pra que que serve verificar, né? A maioria dos youtubers Só quer ganhar dinheiro E eu acho que verificar Deve ser pra aparecer mais A maioria dos youtubers Só quer ganhar dinheiro Carro barato 7500 Prova que é barato mesmo 7500, mano Mas depende Se é um carro de verdade Tem que saber Abriu duas vezes Aqui a cor da aba E vou trabalhar de escola Que vocês viram ali Leite de arroz Trabalho de escola, tá? Canal Que é esse canal aqui Ao aldeão Ô, esse cara é uma filha da puta Mas ele tinha... Ele tem um canal grande Ele tinha me apoiado Agora ele parou Volta aí pra nós, aldeão Uma 10 likes Eu sei Eu tenho 2 likes É um like, né? 2 inscritos Vou dar um like Vou dar like Ó, bora bater 10 likes Nesse vídeo aí, tá? É, só tem eu acordado aqui, tá? Se você está se perguntando Eu acho que eu não... É O sexto agora Que que é isso? O que que é isso? Gustavo C.V. Canta rap do Fortnite Olha, o jogo vai começar Prepare o paraquedas do busão Eu vou pular Logo se eu já duvida De onde eu vou cair Dependendo do lugar Não tem como Você fugir Torre estoura Para muitos É loucura Se você não morrer Prepare sua Dantada Abuflada no mapa Quero viajar Eu tenho que usar Vou só pra ninguém Desconfiar Calma Na hora de tirar Vou só jogar Me abogiu Que todos nós vamos dançar Tô com o sniper E M4 Pra sua terceira Se aparecer Vai levar A cabeça Se não achar Um baú Ficar chorindo Quer ficar de ouro É o famoso Zero team Circo tá fechando E a tempestade Chega Eu levando Muita Muita Fala Sai Voa Fortnite É na hora De jogar Seja solo O esquadrão Uma vitória Eu vou buscar Quando o mundo me ganha Já começo a esperar Minha mãe Aparecendo Dizendo Para Gritar Fortnite É na hora De jogar Seja solo O esquadrão Uma vitória Eu vou ficar Quando o meu time Ganha Já começa Pelo amor de Deus O que vocês inventam Meu Deus Gustavo CB Foi o Gustavo CB Que fez isso aí Importante detalhe Meu Deus do céu Tava no set Né O que é esse viado Os meus amigos Estavam Mano Como é que ele tá achando Esse cara Que nada a ver 3 autores presos Em um bloco 380 mil Inscritos Mano Essa desgraça Tô falando Tô falando Qualquer pessoa No Brasil Tem 9 mil 100 mil 200 mil 50 mil Mano Eu não tenho nada De inscritos Essa desgraça Aqui velho Depende de sorte Se desgraçar Desse site Mano É hora que eu tenho Um vídeo com 10 mil Views 11 mil 12 mil Nem sei quanto que tá mais É no set Que eu tô Ou já passei do set Eu passei do set É oitavo Agora Com essa Na garganta Que isso Que isso Mano Que que tá acontecendo Meu Meu Deus Meu Deus Que vídeo zoado Velho Olha o tanto De inscritos Que tem essa Porra Nesse canal Mano Vai tomar no cu 78 mil inscritos E 88 comentários Tá Vai parando No catar Não sei Mano Como é que você acha Esses vídeos Mano Meu Deus Do céu Velho Você pega na Deep Web Meu Você tem Deep Web Instalado no seu celular No seu computador Mano Meu Deus É o último link É um canal Também Luizinho 3 2 1 Aí tem um monte De vídeos bizarros Tá ligado Há dois anos Esse vídeo Não vai te deixar Dormir Ai meu Deus Do céu Eu reajo Ou não reajo Mas você tem que verificar Se tem coisa de susto Ou não Velho Porque se tiver coisa de susto Eu me fudi Mano O bom é que Só tem 17 segundos É o vídeo mais visto Do canal 14 visitações Incrível Agora é 3 horas da manhã Se eu assistir isso aqui Eu não vou dormir mesmo Olha a thumb Do bagulho Por favor Da próxima vez Que você colocar Alguma coisa Você olha Se tem vídeo de terror Ou não Porque Eu fico curioso Para ver Porque eu me fudei Porque vocês gostam De ver eu me fudendo Agora não Ah tá Aventou o volume Ai meu Deus Vamos ver o que é essa porra aqui O que é isso? É uma cobra? Não me dá susto não É vagabundo Tá de longe aqui Eu sabia que ia me dar susto Essa porra mano Eu sabia que ia me dar Eu sabia que ia me dar Ainda bem que não foi um vídeo Tão bizarro assim Tá ligado? Foi um vídeo normal E depois teve um sustinho ali Eu sabia que ia ter susto Tá? Então foi isso aí galera Final muito estranho Dos sinais mais estranhos Dessa série aqui Mas então Jesus amado